Amigos, não tem coisa mais triste do que ver um povo cabisbaixo, vencido, contando derrota, aceitando derrota, e principalmente quando esse povo é o povo de Deus. Isso aconteceu há muitos anos com o povo de Israel. Pecaram, Deus teve que entregá-los aos torturadores, aos disciplinadores que batiam neles, porque eles não quiseram o amor de Deus, queriam o amor de Deus, mas queriam as coisas erradas. Então eles fizeram a seguinte oração, não tornarás, é Salmo 85, 6. Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Claro que Deus vai tornar. E Deus quer que nós nos alegremos neles. Isso aqui é a oração inspirada pelo Espírito Santo. Aquilo que você sentir na Bíblia, que falou com o seu coração, você pode ter certeza que é inspirado pelo Espírito Santo. E você terá o sucesso necessário, por isso ele falou com você. Veja essa pessoa abençoada, eu já volto. Então, eu tinha uma lesão por esforço repetitivo, já fazia uns 5 meses, não conseguia levantar o braço direito assim. Eu levantava até mais aqui, mais ou menos. E doía ainda? Doía. Agora está livre? Estou livre, graças a Deus. Olha quanto milagre. Agora eu quero orar com você, Pai. É muito triste quando o homem está longe de ti. Ele está descoberto. Dia e noite, os fantasmas do inferno vêm assustá-lo. Às vezes, oh Deus, é uma coisa tão simples, eles já morrem de medo pensando que é uma grande destruição. Pai, eles pediram aqui que o Senhor os fizesse alegrar em ti. De novo, Pai. Faça isso agora. Essa pessoa que está em cabisbaixa, pensando até em coisas erradas, eu expulso esse mal e digo, sai em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.